1º de maio, dia do trabalhador, segunda-feira, Clube Select. Vem comigo, vamos conferir tudo o que a Konoma me mandou e também fazer aquele Peck Token. Bora! Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar o meu catálogo, também vai estar disponível na descrição, é só clicar no link para negociar diretamente comigo. Mas não esquece, tá iniciando agora no eFootball, não quer começar do zero, já quer ter uma conta legal. Mano, link na descrição você vai falar com o PV, o cara que vende, compra contas de eFootball e é de total confiança. 50 moedas eFootball, login diário, 30 mil GP. E logo de cara já temos uma novidade, isso mesmo, quinta-feira, tá ligado que sempre fecha o eFootball? Lá de manhã, na quinta-feira a Konami abre, seguinte, não vai ter manutenção regular esta semana, tranquilo? Então a Konami vai mandar tudo em off, tipo rapidão, sem precisar fechar o eFootball, tranquilo? Então vamos fechar, aqui é alerta de segurança, beleza? Tem mais alguma notificação aqui? Não, a notificação que tem é do dia 14, então não importa mais, beleza? Então o que é que a gente vai vir? Vamos fazer isso aqui, vamos ver o que a Konami mandou. Aquele evento do eFootball Open sumiu, então era só até ontem, sumiu. Aqui tem um novo evento que a Konami mandou. Esse daqui é tipo uma... é tipo não, é uma turnê pequena, que vai acho que ter uns 3 mil pontos, é isso mesmo. Ter 3 mil pontos da GP e preparador de habilidade. Esse evento eu já zerei, não vou abrir ele agora. Esse evento de usuário aqui te dá 40 mil GP, esse eu já zerei junto com você. Esse aqui foi o que a Konami adicionou hoje, tá? J-League. E esse aqui eu comecei a zerar, eu acho que eu vou terminar de zerar ele junto com você. Falta apenas o desafio 5, eu ainda não joguei nenhuma vez. E eu acho que eu vou zerar junto com você, beleza? Tem mais alguma novidade aqui? Não tem. E aqui... beleza, vamos recuperar aqui as 50 moletas e Fútbol. Tem mais alguma coisa? Não, tudo certo. Tranquilo, vamos aqui em contratar. E aqui temos a box do Real Madrid. Ah, calma, vamos primeiro fazer Packing Open. Depois eu te conto quem é o próximo time que vem em Clube Select, tranquilo? E aí, você rodou algumas vezes aqui na box do Milan? Umas, duas, três? Cara, eu vou rodar aqui, bora. E jogadores que tem essa semana, você já tá ligado, né? Benzema, Valverde, Courtois. Mano, eu vou tentar pegar uma habilidade de reposição baixa pro Courtois. O Courtois é um ótimo goleiro, só que o que implica nele é reposição baixa. Pelo menos, da minha parte, eu não gosto. Eu só gosto de usar goleiros que tem reposição rápida, tipo baixa. Então, eu preciso de uma habilidade de reposição baixa pro Courtois. Eu vou atrás, filho. Mesmo se eu não pegar esse, eu tenho outras versões do Courtois. E ele é um ótimo goleiro, mano. Então, é isso. Vamos contratar. Vamos ver quem vai aparecer essa semana no time. Um Bezema, um Courtois, um Giroud. Beleza? Camisa, todos os jogadores aqui são cinco estrelas. Camisa 19 e provavelmente é o Valverde. É o Valverde? 19? Eu não tô conhecendo esse cara aqui, não. Ah, Dante é... Ceballos. Vamos pular. Ele é o quê? MLG. Fica com as habilidades full, mais ou menos. Não é tudo aquilo, não. Então, 92 normal. Deve ser o 95 aí, como coloca no time. 100. Beleza? Subo uma tentativa agora. E não esquece, fala aqui nos comentários. Qual jogador você pegou aí pro seu time? Qual jogador entrou na sua equipe? Prometo número 15. Nacho. Não, Valverde. Essa é uma cartinha que me parece ser interessante. Vou até conferir aqui no iFootball Hub. Marcos Asensio, Nianatio, Valverde. Cara, olha só. É uma cartinha muito interessante. Cara, top. O passe rastro e passe alto dele é muito bom. E a velocidade é 85, 85. Mano, ainda tem habilidade de defesa, cara. Valverde. Essa é uma cartinha top. Mano, bacana. Curti. Top. Vamos continuar contratando. Essa aqui é a terceira tentativa no momento. Beleza? Essa é a terceira e última. Capuridade. Inglaterra. Inglaterra. La Liga, né? Inglaterra. Opa. Outro carinha que me parece ser muito bacana. Camavinga. Ele veio essa semana no POTW como jogador... Olha só. Top. Ele veio essa semana como jogador... É... LD ou LE? Acho que foi LE. Lateral esquerda. Top. Bacana. É isso. Dois jogadores bem brabos, mano. Tem estilo de defesa, tem velocidade legal e tem um passe muito bom. Um dos jogadores que a gente vai evoluir vai ser esse. Valverde. Eu vou evoluir junto com você. Depois a gente faz uma gameplay, tranquilo? Então, vamos treinar. Treinar o nível aqui, ó. Tem um bastante preparador. Bastante. Como faz dias que eu não deixo um jogador full. Então, cara, tem um bastante, bastante mesmo. Vamos apertar e prosseguir. Tudo certo. Vamos deixar essa caixinha full. Noventa e cinco de over. Passa e tripaço alto. Legal. Tem as habilidades de defesa interessante. E olha só. Velocidade. Força do chute. Resistência. Contato físico. Legal. Mano. Curti, filho. Gostei bastante. É isso. Vamos deixar o moleque full. Vamos ver aqui no time pra ver como que ele vai ficar. Vai ficar com uns noventa e sete por aí. Tá aí. Noventa e sete de over. Legal demais. Top. Depois a gente faz uma gameplay com ele. Tranquilo? É isso. Ah, e deixa eu mostrar pra você. Seguinte. Como não tem manutenção regular essa semana, a galera já conseguiu conferir quem vai ser os próximos destaques. Tipo, os próximos jogadores de Clube Select. Lá da segunda-feira. Dia oito. E vai ser jogadores do Chelsea. Então, tá aí, ó. Aspliqueta. Um ótimo lateral direito e jogador defensivo. Também tem Kantei. Já faz... Ó. Kantei já... Mano. Faz tempo que não aparece, né? Tem Mendy. Mundrick. Mano. Tem uma chuva de jogadores bem interessante. É isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê em um próximo vídeo. E fala aqui nos comentários. Qual foi o jogador que você tirou? Pelo menos eu tive um pouco de sorte, cara. Tirei ali Camavinga e Valverde que vai ajudar bastante. E tipo, eu vou jogar com eles algumas partidas. Tranquilo? É isso. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.